Eu tô aqui agora no suque mais antigo do Catar. Dizem que pelo menos 180 anos. E a razão de a gente estar aqui andando a noite, olha aqui, ele passando aqui com o falcão logo atrás de mim no braço, olha que espetacular. É essa mesmo, porque é muito quente e durante a noite onde tudo acontece. É um charme, é um colorido fantástico, são coisas surpreendentes, vamos fazer uma bela caminhada juntos agora. Eu tenho certeza que vai surpreender você, porque eu tô de boca aberta. Olha lá o falcão, o cara saindo com o Falcão. Vamos dar uma volta ali, olha. Onde é esse falcão? Esse é... O Uzbekistan. O Uzbekistan, olha lá. Como velho? Esse é... 9 meses. 9 meses? Sim. E se você deixar ele voar, ele volta para você? Não. Não, vai só... Não, porque é novo. Ah, pode eu colocar a mão? Sim. Olha... Fantástico. Thank you. E assim vai, é surpreendente, eu tô encantado com o Qatar. Chegamos aqui e o pessoal simpático, você sabe que o pessoal é simpático, nós estamos no meio do sul que nós vamos dar uma volta aqui, olha que colorido. E toda essa área aqui em 2006 eles começaram a reformar, o Qatar resolveu a reformar essa área. Prédios que foram construídos depois de 1950 foram demolidos. Em 2006 o governo do Qatar resolveu restaurar esse suq, um dos mais antigos aqui do Qatar. É de uma beleza, é de uma harmonia, é de um colorido muito bacana. O que é isso? Você vai andando aqui pelo sul, você vai saboreando, você vai entendendo a cultura. E aqui a gente andando mais 50 metros, a gente vem aqui e o pessoal está fazendo esse pão. E aí, olha lá, ele faz a bolinha do pão aqui, da massa que está preparada aqui. Ah, olha lá, já botou, ó. Aí, aí. Ah, mas cadê o pão? Onde está o pão? Cadê? Onde? Ah, está aqui, está na janela, olha lá. Ele molha com água com sal, o pão gruda ali, espetacular isso aqui. O pão gruda, olha lá, está... olha o bicho crescendo, meu. Cara, é uma arte. Ele joga ali, ó. E aqui? Muito bom! Bota o molhinho aqui, está quente. Muito saboroso, esse é o sabor do catarro, olha. No chute grosso deles aqui, pelo menos dois mil desses pães são feitos aqui pelo nosso amigo aqui. Ele não para, olha lá, ele bota, gruda e a mágica de grudar é que ele joga água com sal. O pão começa a tomar forma e ele tira e joga ali. Incrível. E por onde a gente vai passando a gente vai encontrando coisas diferentes, sabores diferentes. Isso aqui é um figo, olha... figo nada, isso aqui eu não sei o que que é. Eu vou perguntar já já, mas dá uma olhada aqui. Hello! Hello! What is this? Dry lemon, dry lemon. Dry lemon? Isso aqui é um limão, um limão seco. Nunca tinha visto, olha isso aqui, limão seco. How do you eat this? How do you eat this? Chicken, mutton, meat, rice. Ah, so you break and then... Aqui, vem cá. Olha o limão seco, aí eles tiram, você coloca isso no arroz, em saladas... Olha o colorido da barraca dele. And this? Ginger. Ginger, isso é gengibre. Carcuma. These are all kinds of pepper. Chili, pepper. And this? This is a... beans? Yeah, beans. Olha o tamanho desse beans, desse feijão. Olha o tamanho desse feijão. Carcuma. Perguntei pra ele o que ele mais gosta. O que é isso? Carcuma. Carcuma. Is good to eat? Good smell. Okay? Good, good. Tem um cheiro forte, é o cheiro aqui que predomina o Catara. Eu adorei. Maravilha. Again, my friend. Thank you very much. Thank you. Essa loja aqui, ela é especialidade dela, é Tamara. E esse mel... Where is this from? Yemen? Yemen, Yemen. This one is Sidra Honey. Sidra? Sidra Honey, yeah. Different this one in Yemen. This one in Black Honey. Nossa, isso é fantástico. Aquele é Sidra e esse é o mel preto. Doce, gostoso, mas um gosto forte. Ele tem todos os tipos aqui de Tamara. O costume deles aqui, quando você acorda logo cedo, você come uma Tamara, isso ajuda na digestão, ele é rico em carboidratos, em fibras, então aqui nos países árabes do Oriente Médio, por todos os lados onde você anda no... quando você chega num hotel, você é servido uma Tamara. Você chega num restaurante, você tem a Tamara de vez em quando com nozes. Também, se você tem problema de estômago, você coloca a Tamara na água, dissolve e toma um líquido. Isso ajuda você a ir ao banheiro também. Então tem várias funções. Mulheres árabes, como elas têm as burcas, sempre a mão fica pra fora, então é uma arte... olha que bacana. Olha como é que ela vai fazendo. Ela fica sentadinha aí, custou 15 reais. Quanto tempo dura? Seven days? É. Ela vai apertando uma bisnaga e ela vai saindo como se tivesse... olha lá, estou vendo aqui na mão dela, ela vai apertando e vai sair no pincel e vai fazendo os detalhes, muito bacana. Os detalhes são incríveis. E aqui no Qatar, onde tudo começou antigamente, tinha os barcos, era com as pérolas, era a pesca das pérolas. Eu vou mostrar pra vocês uma loja aqui bem típica aqui no Suq de pérolas e vamos lá entender como é que funciona isso aqui. Eu vou pegar os barcos, eu vou abrir os barcos, eu vou pegar os barcos e vou vendê-los. Quando eles abrem, eles procuram para os barcos. Barcos devem ser na carne. Isso é seco, claro, na carne, aqui. Na carne. Então, eles levam os barcos e continuam com a captura. Estatística louca. Ele falou que podia... uma vez ele trouxe mil ostras, não pegou nada. Outra pessoa pode ir ali mergulhar do lado, pega 10 e das 10, 6 têm pérola. Então, você vê que era assim que eles viviam, antes da abundância do óleo e do gás que mudou a vida deles. O que você tem aqui, meu amigo? Incrível, o cara é mais forte. Ele fez aqui. Doeu minha mão, nunca vi alguém fechar aqui do jeito que ele fechou. Ah, olha, olha a minha mão. Olha, olha... Não, come on. Acho que ele mergulhou tanto nessa vida toda, ficava 3 minutos, 3 a 4 minutos embaixo da água e ele virou um peixe. Não tem outra explicação, o cara não tem dor. É loucura. Meu amigo, muito obrigado. 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 Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.